Oração por alegria na esperança Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte, muito boa noite, quero convidados para nos próximos dias orarmos baseados no texto de Romanos capítulo 12, versículo 12, Romanos 12, 12, que diz assim Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração Vamos orar hoje para que tenhamos alegria na esperança Amanhã para que sejamos pacientes na tribulação Depois de amanhã para que perseveremos na oração Vamos fazer isso? Hoje então, se junte a mim nessa oração para que a nossa esperança esteja no lugar certo Vamos orar por alegria na esperança Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti E pedimos a Tua misericórdia, Senhor Sobre as nossas vidas, mentes, corações, sentidos, motivações Sobre a nossa compreensão, visão, olhar Como nós percebemos o mundo Sobre a nossa visão Sobre a nossa cosmovisão Sobre os nossos sentidos Clamamos desde já que o Senhor leve a nossa mente cativa a Tua obediência Muda, Senhor Jesus, a nossa mentalidade, os nossos pensamentos Enche-nos de alegria, Senhor Colocamos nosso espírito, nosso caráter, nosso temperamento, nossa alma Nosso humor, nosso ânimo Nosso homem e mulher interior Senhor, diante de Ti E clamamos, Senhor Que a nossa esperança esteja no lugar certo Na eternidade contigo No século vindouro Naquilo que o Senhor tem preparado por nós Para nós O Senhor disse que na casa do Teu Pai havia muitas moradas E o Senhor ia preparar lugar para nós Se não fosse assim, o Senhor vô-lo teria dito E quando o Senhor for, o Senhor voltará para nos buscar Para estarmos contigo para sempre Para um novo reinado de glória Para um reinado eterno que não tem fim Novos céus, nova terra, um reinado de governo contigo Onde, Senhor, a Tua salvação vai estar concluída Redimidas todas as coisas Onde a dor, o luto, o pranto, a mágoa, a tristeza, o pecado, a morte, o mundo, o diabo Não vai ter mais lugar Vai ter tido fim Vai estar condenado, lançado no lago de fogo E nós reinaremos com o Senhor Nossa esperança está nesse lugar No século vindouro Naquilo, Senhor, que vai redundar em nós Peso de glória para a eternidade Nossa esperança está naquilo, Senhor, que está por vir Não nas coisas que vemos, ouvimos, vivemos, sofremos Não nas agruras deste mundo Então, Deus, nós pedimos que o Senhor ordene a Tua A Tua bênção sobre a nossa mente, o coração Os nossos planos de sonhos E alinhe, Senhor, a nossa vida Para que a nossa esperança esteja colocada no lugar certo Não na força das nossas riquezas Nem na herança, nem na promoção Nem no cargo, nem no status Nem naquilo, Senhor, que podemos conquistar Ir, ver, ter, fazer Nem nas conquistas, nem no poder Nem na herança que vamos ganhar de homens Nem na quantidade de saldo De investimentos, de aplicações Nem nos bens, nem nos patrimônios Mas que a nossa esperança, Senhor Esteja no lugar certo No Senhor, Jesus Em Ti, ó Deus Em Ti, Espírito Santo Nossa esperança não pode estar nas mãos dos homens Nem nas promessas vãs dos homens Porque elas são falhas, fracas, mentirosas Elas não se suportam Elas não ficam de pé Então ajuda-nos a nos lembrar disso, Senhor No dia da angústia No dia da prova No dia da tribulação No dia, Senhor, da dificuldade Ajuda-nos a perseverarmos, ó Deus Motivados pela doce, santa e gloriosa esperança Pela esperança verdadeira Naquilo que não perece Naquilo que não passa Naquilo, Senhor, que não tem fim Naquilo que não é humano Naquilo que a traça não corrói Naquilo que o ladrão não consegue roubar Nem que o diabo não pode tocar Queremos estar com a nossa esperança No que é eterno Naquilo, Senhor, que é o teu reino A tua justiça Naquilo que é incorruptível Oramos, então, Senhor, por alegria Nessa esperança Por compreensão Onde precisa estar o nosso coração O nosso olhar A nossa mente E aí, então, Senhor O resultado disso Aquela alegria verdadeira Que independe das situações Fruto de quem sabe Para onde está indo O porquê de cada luta A prova Que entende os teus processos Pai, nós buscamos Sobre o teu povo E sobre todos esses ouvintes Que oram aqui conosco Todas as noites Esses irmãos e irmãs Que tiveram um dia de labuta E que talvez estejam terminando Agora o seu dia, Senhor Entristecidos Alquebrados Abatidos Buscando sentido Para toda essa correria Para toda essa exaustão Para todas as agruras E lutas da vida Coloca a esperança deles No lugar certo Para que se alegrem Nessa esperança Para que entendam Entendam, Senhor Que o melhor está por vir Que aquilo que os olhos não viram O ouvido não ouviu Nem subiu O coração do homem É o que o Senhor preparou Para aqueles que esperam em ti Porque o Senhor disse Que tem planos ao nosso respeito Para nos dar um futuro E uma esperança Planos de paz E não de guerra Então faz-nos olhar Para o lugar certo Para o lugar eterno Eu oro por alegria Na esperança Na esperança correta Gera essa esperança Traz compreensão Dessa esperança Mostra Revela essa esperança E alinha o coração Dos teus filhos Para que se alegrem Naquilo que Virá Muito mais Daquilo que estão passando Ou passaram E aí as provas Vão diminuir De tamanho, Senhor Na compreensão De que Por mais difícil Que esteja Ou seja Mas eles vão vencer Porque em ti São mais que vencedores E vencedoras Dá uma noite de descanso Abençoada Para os teus filhos Com a esperança No lugar certo Oramos a Deus Essa palavra de Romanos 12,12 Em nome de Jesus Amém Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão Abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado Vai aparecer um sininho Clique nele também Para sempre ser avisado Quando enviarmos Novas orações Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Se você gostou Dessa oração Compartilhe Eu te espero No próximo vídeo Para orarmos juntos Novamente Deus abençoe Um grande abraço E para orarmos juntos